Vídeo como o ar-condicionado funciona ou como deveria funcionar se o seu está com problema leve para clima pira arrumar para você. Não existe frio, o que existe é a ausência de calor. Você sabe como que funciona o ar-condicionado? Tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar para vocês. Então fica até o final desse vídeo e roda a vinheta! Salve, salve galera! Aqui é o engenheiro Danilo Schmidt. Aqui é o Alain Bezerra, especialista em climatização de ambientes. Alain Bezerra, parceirão nosso da Climapira, mais uma vez aqui conosco trazendo conhecimento geladinho para vocês e hoje a gente vai falar de como é que funciona o ar-condicionado. Para você que ou está estudando aí a respeito desse assunto ou só é curioso mesmo igual eu e quer saber como é que essa jossa funciona, vamos explicar né Alain? Vamos lá, vamos lá! E vamos começar falando a respeito dessa questão aí de de calor, de frio. Realmente frio não existe, o que existe é ausência de calor e é nessa linha que o ar-condicionado funciona? Exatamente! É um sistema bem interessante para curiosidade também e para as pessoas mais técnicas. O calor, o oxigênio que está no ambiente ele entra por cima do ar-condicionado, normalmente falando de um raiol e o gás que está passando o líquido refrigerante, está passando ali dentro, ele conduz o calor desse oxigênio que entrou lá, conduz lá para fora e o mesmo oxigênio que entra é o que sai gelado. Então ele conduz todo o calor para fora do ambiente. Ou seja, se você pensa que o ar-condicionado pega o ar de fora, gela e joga para dentro, nananina não. O que ele faz é pegar o próprio ar do ambiente, tirar o calor e devolver para dentro. E ele funciona utilizando aí de basicamente quatro elementos, né, Alan? Vamos falar de cada um deles? O primeiro é a evaporadora, que para aqueles modelos de internos, né, cassete, highwall, que a gente explicou no outro vídeo, se você ainda não viu o outro vídeo, o card está passando aqui em cima, aí você clica lá depois para assistir. Esses aparelhos que ficam visíveis são chamados de evaporadora. Qual que é a função da evaporadora? A evaporadora, o gás está passando lá dentro, ela tem um ventiladorzinho no interior dela, que a gente chama de turbina. Essa turbina, ela faz a troca de calor ali e manda o ar gelado para dentro do ambiente. Ô produção, traz o ventilador para nós aí, faz favor. Esse aqui que é o ventilador que você falou, Alan? Esse aqui é o ventilador, a turbina da evaporadora. Então ele fica assim, considerando que ele está aqui na parede, ele fica assim, ele gira. Aqui por cima você tem a serpentina que está rodando o gás, tá? E ele troca esse calor, tira a... a serpentina está tirando, conduzindo o calor para fora no ambiente e esse ventiladorzinho aqui ele roda, mas é ao contrário. É assim. É assim? Isso, aí ele vai rodar assim. Ah, ele roda assim. E aqui ele solta o ar gelado, porque a serpentina já conduziu, a serpentina que está rodando o líquido e o refrigerante, já conduziu todo o calor do ar para fora. E aqui ele solta o ar gelado. Segundo item da nossa lista é a condensadora. Mas primeiro, não se esqueça de clicar aqui no botãozinho vermelho e já se inscrever aqui no canal, para você não perder todos os nossos conteúdos de ar-condicionado e de tudo que envolve a construção civil. A principal função da condensadora é arrancar aquele calor que a evaporadora chupou lá de dentro e soltar para a atmosfera, né? Como é que funciona esse processo dela arrancar o calor da serpentina aí? A condensadora, ela tem a função de expelir esse calor que o gás está passando lá para dentro. Então tem o ventilador lá fora, ela expele esse calor. E dentro da condensadora ali tem os outros dois itens, que seria o compressor e o dispositivo de expansão. Então os quatro são evaporadora, condensadora, compressor e válvula de expansão. O que o compressor faz? O compressor, ele comprime o gás, para o gás estar fazendo a rotatividade entre a evaporadora e a condensadora. Então a hora que esse gás, ele passa dentro da evaporadora, ele pega o calor do ambiente, leva lá para fora. Lá fora na condensadora tem o ventilador que expele esse calor. E a válvula expansora, pelo que eu entendi, ela faz o oposto do compressor. O compressor comprime e aumenta a pressão. A válvula expansora, ela serve para tirar a pressão. A válvula expansora, a grosso modo, ela faz o gás que está em estado líquido e passa para estado gasoso. E daí no estado gasoso é que ele ajuda realmente a tirar o calor do ambiente. Exatamente. Parte fundamental do aparelho de ar-condicionado é o gás que está dentro do aparelho. Tanto que quando esse gás vaza ou escapa de alguma forma, já era, não gela mais, né? E assim, existem tipos diferentes de gases, né, Alan? Mas, fica para um outro vídeo? Para o outro vídeo, com certeza. Quer saber mais sobre os tipos de gases e como que eles funcionam dentro do aparelho de ar-condicionado? Escreve aí nos comentários as suas dúvidas que depois a gente grava mais conteúdo para vocês. Resumindo, pessoal. Temos a evaporadora e a condensadora. A condensadora que fica para o lado de fora, ela solta, ela comprime o gás. O gás roda na evaporadora que conduz o calor do ambiente lá para fora e expele e assim consecutivamente. Até chegar naquela temperatura que você colocou lá no seu controlinho. E se ainda ficou alguma dúvida, os contatos do Alan Bezerra aqui da Climapira vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, Alan? Acabou? Lá vou! Lá vou! Obrigado.